Agora vamos de novo para o corredor das comissões saber novos destaques sobre os debates por lá, esta manhã com a Carol Nogueira. Carol. O assunto agora é ciência e tecnologia, Vera. A gente vai falar de uma audiência pública que vai começar daqui a pouquinho e que vai discutir a decisão da Organização Mundial do Comércio que condenou alguns programas daqui do governo brasileiro. São sete programas que tratam da política industrial, incentivos fiscais que o governo concedia para várias áreas da indústria. Quem vai explicar para a gente, que é integrante lá da Comissão de Ciência e Tecnologia, é a deputada Luciana Santos do PCdoB de Pernambuco. Foi ela que pediu essa audiência pública. Deputada, o que vai ser discutido exatamente? Que programas são esses que foram condenados pela OMC e por quê? Nós estamos convidando várias pessoas que são estudiosos ou são empresários dessas cadeias produtivas da indústria brasileira. São sete programas que o Brasil desenvolve há um certo tempo, todas elas incentivando a economia nacional e o desenvolvimento da indústria brasileira associado ao desenvolvimento tecnológico. Uma delas é a famosa lei da informática, que existe desde a década de 90. Ela garante um desconto de IPI, que é um imposto de produto industrializado, aliás, isenção de IPI todas as vezes que houver compra por parte da cadeia produtiva de TI dos produtos ou serviços brasileiros. Assim como também acontece com a indústria de base, a chamada de bens de capital, que são as grandes maquinarias. O programa se chama Recap, que garante que as empresas exportadoras dessas maquinarias, se elas aumentarem a sua quantidade de exportação, elas terão desconto de PIS e CONFINS. Todas as vezes que a exportação garantir que isso seja feito com o produto brasileiro. Assim acontece com a cadeia automobilística, do INOVAR. O INOVAR é para fortalecer que a cadeia produtiva de automóveis cumpre insumos e produtos também nacionais. E isso também ajuda a inovação tecnológica. Então o INOVAR garante que 30% de crédito presumido para quem conseguir, dentro da cadeia produtiva, comprar o produto nacional. Então é uma guerra enorme porque isso diz respeito à soberania nacional, ao desenvolvimento e fortalecimento da nossa economia, numa perspectiva de gerar empregos no Brasil e de ao mesmo tempo garantir o desenvolvimento do conhecimento tecnológico. Então isso é uma questão estratégica para o país. Nenhum país do mundo consegue desenvolver a sua própria economia sem políticas de incentivo. E o que nós estamos, portanto, é guerreando contra a União Europeia e contra o Japão, nada mais nada menos. Mas nós precisamos guerrear e a gente está aqui para isso, para defender a economia brasileira. E então isso ainda está sendo questionado, ainda existe um recurso. Qual que é o limite do incentivo para o protecionismo? Pois é, esse é um grande debate. Os grandes países desenvolvidos do mundo, eles têm a seguinte lógica. A gente pode fazer incentivo, a gente pode fazer protecionismo, mas os outros países que eles chamam que estão em desenvolvimento, eles não têm o direito de fazer. Quer dizer, é algo inaceitável. Todo o país do mundo procura ter políticas que se associam a incentivo junto à proteção. Não o protecionismo... Tem que ser um protecionismo inteligente, que garanta que a gente não fique atrasado no tempo, quando de respeito, por exemplo, à chamada engenharia reversa, que é você poder adquirir tecnologias mais desenvolvidas de outros países e você, portanto, fazer uma certa mediação do que é que a gente transfere de tecnologia, do que é que a gente consegue de importação, de transferência de tecnologia. O protecionismo, do jeito que eles falam, eles falam sempre no sentido pejorativo. Mas, na verdade, todos os países do mundo têm política de incentivo para desenvolver a sua economia nacional. O Estado desenvolve políticas para induzir o desenvolvimento nacional e o principal disso, o conhecimento tecnológico, porque o conhecimento tecnológico é a principal moeda do mundo. E se a gente não incentiva que esse conhecimento, que está muito na academia ou nos institutos tecnológicos, eles não se transformem em produtos nem em serviços, ele não se materializa. É por isso que nós estamos entendendo que esse é um assunto estratégico para o país. No momento em que nós vivemos o pior momento da industrialização brasileira, nós estamos, para você ter uma ideia, no início da década de 90, nós tínhamos o mesmo patamado de industrialização do que a China. Passados 20 anos, a China explodiu no seu desenvolvimento tecnológico e industrial e nós ficamos para trás. Então, essas são políticas necessárias no momento em que o Brasil vive um retrocesso na sua participação do PIB na indústria. E a indústria, se você comparar com qualquer tipo de cadeia produtiva, ela tem um impacto de receita, um impacto de geração de emprego muito maior, muito significativo em relação às outras cadeias produtivas do país. Deputada, obrigada pelas informações. Bom debate lá na comissão de ciência e tecnologia. A gente volta ao estúdio com a Vera.